Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Cláudia e eu vim trazer para você mais uma videoaula. Hoje será um suplá, um suplá para decoração no ano novo. Olha que modelo lindo que eu achei para trazer para vocês, tá? Olha, muito lindo e econômico, porque aqui esse fio prata não estou usando aquela linha prata, né, que vocês devem conhecer, que é um pouco mais caro. Eu estou trazendo uma versão mais econômica, tá? O barbante, barbante número 6, vocês podem comprar qualquer um que vocês tenham aí na região de vocês, tá? Não é nenhum barbante especial. É o barbante comum, número 6. E essa aqui é uma linha de seda, de prolipopileno, né, conforme está na embalagem. Também vocês podem usar qualquer linha prateada, ou se caso não queira colocar a decoração emprateada, eu achei que deu um toque especial, né, tudo a ver com a decoração de revelhão. Como o barbante é número 6, eu vou utilizar agulha a número 2,5, mas pode ser a número 3 também, tá? E como essa linha é fina, quando eu for fazer, é, usar o fio prateado, eu vou usar essa daqui, que é a 1,90, tá? Para trabalhar com a linha fina. Mas, é, a grossura da agulha fica a critério de vocês, porque depende do ponto, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Eu gostei, pessoal. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, para eu saber se vocês gostaram. É muito simples. Vamos lá. Vou deixar aqui do lado, ó. Começo com o anel mágico. Vídeo assim no dedo, eu vou começar com essa agulha, ó. Dou um nozinho, peraí. Puxo aqui de dentro e dou um nozinho, ó. Aperta bem esse meu anel mágico. Deu, subo três correntinhas e mais duas, são cinco. Um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto dentro do anel mágico. Duas correntinhas e um ponto alto. Assim. Eu vou fazer isso por 12 vezes e volto com vocês quando eu estiver finalizando a carreira. Voltei aqui, pessoal, com as minhas 12 pontos altos prontos, dou 12 pontos intercalados com duas correntinhas, tá? Eu vou aqui na terceira correntinha e encerro o meu fio. Aqui eu já vou cortar o fio que eu vou passar com o fio prata, tá? Então, olha, eu dou uma apertadinha aqui e aqui eu já posso fechar meu anel mágico, ó. Vocês podem puxar bem até fechar o meu olhinho aqui pra ficar bem fechadinho, tá? Depois, esse fio tem que arrematar. Então, ficou assim, um círculo assim. De um ponto alto intercalado com duas correntinhas por 12 vezes. Agora, vamos com esse fio. Como eu falei, eu vou, como ele é mais fino, eu vou trabalhar com essa outra agulha. Ó, eu dou meu nozinho inicial. Ó, aperto bem e vou aqui, ó, em qualquer um desses espacinhos, eu prendo com um ponto baixo e faço três correntinhas. Um ponto alto, mas eu não fecho ele, tá? Só dou, ó, puxo só uma vez, se ficou uma laçada. Faço mais um ponto alto. Daí, sim, agora eu fecho, tá? Duas correntinhas. Novamente, ó. Faço um ponto alto sem fechar. Mais um. Dou só uma laçada, ó. Faço um ponto alto, dou só a primeira laçada. Quando eu tiver com três, puxa tudo. Duas correntinhas. Vamos fazer mais uma vez? Ó, venho aqui. Como se fosse fazer o ponto alto. Puxo uma vez só e deixo na agulha, uma laçada. Dou a laçada, venho aqui, puxo e ficou na agulha. Dou a laçada, venho aqui, puxo. Agora, assim, quando ficamos com três, eu puxo tudo. E duas correntinhas, tá? Então, vamos fazer assim em todos os espacinhos. Ó, pra adiantar, eu trouxe o meu aqui pronto já, tá? Ó, parece que ele tá meio encolhido, mas ele vai ficar certinho como tá esse daqui. Então, pra adiantar, eu já fiz ele aqui, tá? Agora, eu vou trocar de agulha. O que que vamos fazer aqui agora? Ó, o nozinho inicial, pega em qualquer um desses espaços que ficou aqui, com ponto baixo, mais duas correntinhas. Aqui nesse espacinho, vamos fazer quatro pontos altos. Contando já com as três correntinhas aqui, porque equivale a um ponto, tá? Ó, no próximo espaço, quatro pontos altos. Três. Quatro. Não vamos fazer em cima desse ponto de baixo aqui, tá? É só nos espaços. É como se fosse bloquinhos e quatro pontos altos, porém, não faz correntinhas. Um, dois, três, quatro. Ó, e ele vai ficando assim. Então, vocês fazem em todos os espaços, é, bloquinho de quatro pontos altos, tá? Eu vou fazer todinho o meu e volto com vocês pra finalizar a carreira. Olha, pessoal, finalizei a minha carreira, tá? Com todos os espacinhos com quatro pontos altos, e medei na terceira correntinha. Agora, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Mais um. Só que essa carreira aqui, vai ter que ter um aumento. Então, como eu já fiz esse outro e deu certo o aumento dessa forma, ó, eu fiz assim, ó. A cada cinco pontos, um aumento. Deu certinho. Ó, é assim, ó. Quatro pontos. Cinco pontos. No próximo, eu faço dois pontos no mesmo lugar. Ó. Novamente, ó, eu faço cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E um aumento. Que é dois pontos. Opa, é dois pontos no mesmo lugar. Tá enroscando, peraí. Assim, ó. Um. Ó. Dois pontos no mesmo lugar. Tá? O meu deu certo fazendo dessa forma. Agora, se de vocês não der, ele começar a ficar encolhido, vocês diminuem esse espaço de cinco. Vocês fazem quatro pontos e um aumento. Eu já finalizei essa carreira. Como eu falei, tô adiantando pra vocês, tá? Ó. Olha como o meu ficou. Fazendo. Deixa eu tirar daqui. Fazendo dessa forma, tá? Cinco pontos e um aumento. Olha. Aqui tá um aumento. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Outro aumento. Então, vocês vão fazendo. Ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E o aumento. Tá? Não precisa ser certinho. Mas, ele precisa ficar assim, ó. Tá? Certinho. Agora, vamos fazer o cinza. Que é o prato. Vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui, tá? Então, vamos fazer, que é essa. É essa que vamos fazer, praticamente, uma repetição da carreira de baixo. Aqui, ó. Aqui é uma repetição daqui. Então, vamos lá. Ó. Faz o nozinho. E vem aqui, ó. Em qualquer um dos espaços. Faz um ponto baixo. Opa, é meio, assim. Fica meio desacostumado de trabalhar com a linha fina e com a linha grossa. Junto. Faz três correntinhas. E vamos fazer esse tipo de... O mesmo ponto que fez aqui, vai fazer aqui, ó. Então, faz um ponto e não fecha. Faz mais um e não fecha. Ó. Quando ficou com três, daí puxa de uma vez só. Duas correntinhas. Vamos pular um só. Olha, novamente. Faz um ponto e não fecha. No mesmo lugar. Ó. E não fecha. E faz mais um ponto. Ó. A hora que ficou três aqui na agulha, daí fecha tudo numa vez só. Duas correntinhas e pula um. E novamente, ó. Fazer mais uma vez, ó. Dá uma laçada. Vem. Faz um ponto e não fecha ele, ó. E mais um. E daí, fecha tudo. Tá? Então, a volta toda é dessa, ó. Que é essa daqui, ó. A volta inteira é assim. Então, eu vou terminar todinha a minha carreira e volto com vocês pra gente fazer a parte branca. Voltei aqui, pessoal, com a minha carreira finalizada, tá? É... Agora, a gente vai na cor branca. Ó. Pego aqui, dou meu nozinho inicial. E vou em qualquer um dos espaços. Praticamente, a gente vai repetir essa carreira aqui, tá? Ó. Com ponto baixo, subo mais duas. E faço quatro pontos altos aqui, contando com as três correntinhas iniciais. Ó. No próximo espaço, quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Ó. Essa carreira é só assim, tá? É quatro pontos altos, é igual aqui de baixo. É quatro pontos altos em todos os espaços. Na próxima carreira, essa aqui, ó. A gente faz todinho de ponto alto. Porém, precisa fazer alguns aumentos. Então, vocês fazem um pouco, dá uma olhadinha. Vê se tá precisando fazer um aumento. Pode fazer de cinco em cinco. Cinco pontos e um aumento. Quatro e um aumento. Depende do ponto de vocês, tá? Desde que vocês deixem ele retinho. Então, eu vou fazer essa carreira. Vou fazer a outra. Que é só de ponto altos, né? E com aumentos. E eu volto na próxima carreira. Que daí, vai ser um pouquinho diferente. Voltei aqui, pessoal. Acabei essa carreira, né? Que eu falei que é quatro pontos altos em todos os espaços. E nessa de cima, eu fiz o jeito que eu falei. É... Eu fiz cinco pontos altos e um aumento. Olha como ele ficou, tá? Ele ficou retinho. E assim, tem que ficar o de vocês. Tem que ficar retinho. Não pode ficar embabadado. Não pode ficar encolhido, tá? Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A outra coisa, pessoal. Essa linha que eu usei aqui, prateada. É uma linha de seda. Então, a linha de seda, ela não aceita... Quando vocês forem fazer o acabamento. Não aceita que vocês dê nó. Vocês podem até dar um nozinho, tá? Ó. Como eu fiz aqui. Eu fiz um nozinho aqui. Nem vou esconder aqui. Porque depois, eu vou ter que queimar ele, tá? Ó. Só tá com nozinho. Mas, pode ver. Você dá um nozinho, ele solta. Daí, o que vocês fazem? Vocês pegam com o isqueiro e dão uma queimada nele. Senão, ele vai soltar, tá? Por mais que vocês dê nó. Ó. Aqui, emendei, né? Na terceira correntinha. Agora, vamos subir três correntinhas. E vamos fazer dez pontos altos, contando com esse ponto aqui, ó. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Um, dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Três correntinhas. Pulei dois. E sete pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um, dois. Três correntinhas. pulei dois e veio aqui no próximo. Então, o que que a gente vai fazer nessa carreira? Dez pontos altos, três correntinhas, pulou dois, sete pontos baixos, três correntinhas e faz o bloquinho de dez. Então, são dez pontos altos, a separação aqui são duas correntinhas e sete pontos baixos. Então, vou fazer a minha carreira, volto com vocês pra gente dar continuidade. Voltei aqui pra finalizar a carreira junto com vocês, porém, tem um pequeno detalhe, né? Aqui a gente tá fazendo dez pontos altos, três correntinhas e pulando dois, e sete pontos baixos. Três correntinhas e pula dois. A volta toda foi assim. Quando chegou aqui no final, o que que aconteceu? Sobrou, ia sobrar dois pontos aqui. O que que eu fiz? Nesse último bloco de dez, aqui eu pulei três pontos e devia ser dois. Aqui eu fiz três correntinhas, mesma coisa. E aqui também eu vou pular três. Então, são pequenas adaptações que sempre temos que fazer nos nossos trabalhos, tá? Então, aqui três correntinhas, eu vou emendar na terceira, com ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas, um ponto, mais uma correntinha e vou no próximo ponto. Uma correntinha e vou no próximo ponto. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um ponto pra cada ponto da base com uma correntinha de separação, ó. Um ponto, uma correntinha, um ponto, e uma correntinha. Até finalizar os dez pontos altos, que foram feitos aqui na carreira de baixo, tá? Eu gostei, eu vi esse suplá, eu achei ele muito bonito e fiz umas adaptações, tá? Eu vou dar o nome desse suplá, de suplá Réveillon. Ó, agora fizemos aqui, ó, os dez pontos altos com uma correntinha de separação. Agora, aqui, vamos fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Vamos pular o primeiro ponto baixo e vamos no próximo. E vamos, um, dois, três, quatro, porque aqui vou deixar um também. Um, dois, três, quatro correntinhas. E aqui, eu volto pra repetir o que foi feito aqui, que é um ponto pra cada ponto da carreira de base, com uma correntinha de separação. Eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês pra finalizar. Ó, pessoal, já finalizei todinha a parte branca. Agora, vou dar o acabamento final com o biquinho, mas eu vou fazer no prato, na linha prata. Então, eu vou pegar, voltei a pegar essa agulha, ó, faço meu nozinho inicial e vou ir qualquer um desses espacinhos aqui, ó, vou começar aqui mesmo. Faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no primeiro e faço um ponto picô. E no próximo espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Ó, e vou fazendo assim, ó. E vou fazendo no ponto picô, em todos os espaços. Volto e faço um picôzinho. Um, dois, três, quatro. Geralmente, eu faço meu ponto picô com três, é, três correntinhas. Mas, como essa linha é fina, é, o suplá foi feito com o número seis. Eu tô fazendo com quatro correntinhas, pra ele ficar maiorzinho. Agora, se você estiver fazendo com a linha do próprio, com o próprio barbante, ou uma outra linha que seja mais grossa, pode fazer o picôzinho de, é, com três correntinhas, tá? Eu só vou mostrar até aqui, ó, quatro. Vamos fazendo, pessoal, esse suplá, ó. Aqui, o último, eu fiz o ponto baixo aqui, seria aqui. Eu vou fazer aqui, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, pra ele ficar bem juntinho. Aqui, eu faço uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Em cima do ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro. Volto no primeiro, uma correntinha, e começo aqui, ó. Tá? Ah, e começo aqui, já faço outro aqui, ó, pra pegar aqui dentro. Agora sim. Ó, olha como que ele vai ficando. Ele ficou bem delicadinho. Então, faz ponto picô, ó, pegando, fazendo ponto baixo tudo aqui dentro, ó. Tá? O último, faz aqui, faz um ponto baixo aqui, e segue em repetição. Como eu já tinha mostrado, pessoal, olha, eu já tinha feito um, tá? Eu vou medir com vocês, pra vocês verem com quantos centímetros ficou. Ó, ficou em média com 40 centímetros, tá? Ó, eu trouxe esse prato aqui, ele é bem grandinho. Vou medir ele também, pra vocês terem uma noção. Ó, o meu prato, ele tem 27 centímetros. Geralmente, o dono novo, coloca esse prato branco, né? Aí vai, do gosto de cada um. Então, ó, tá vendo? Ele fica muito bonito com o prato, ele pega todo esse acabamento. E olha, com o prato colorido. Olha que lindo que fica. Então, tá aí, pessoal. Uma sugestão, pra vocês fazerem, pra vocês mesmo. Ou fazer alguma encomenda pro ano novo, tá? Se vocês não tiverem nenhuma ideia de como fazer, faça esse suplá, que eu particularmente gostei. Achei ele ficou muito bonito. E vão fazendo antecipado, pra mostrar pras suas clientes. Ele vai um pouquinho de barbante. Eu não sei quanto que ele pesou. Mas eu vou pesar ele. E vou deixar aqui na descrição pra vocês, quanto que foi de barbante, tá? Então, a aula de hoje foi essa. A próxima eu vou fazer o porta-copos e o porta-guardanapo. Pra fazer conjunto com esse suplá. Muito obrigada a todos que ficaram comigo na aula. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.